Música Boa noite irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor, amém? Vamos ficar de pé igreja? Dá um sorriso bem bonito para quem está do seu lado aí, um sorriso lindo para ele E dá um abraço carinhoso nele, cumprimente ele com a graça, com a paz do nosso Senhor Jesus Diga para ele, meu irmão que bom estar aqui com você essa noite Que bom estarmos juntos aqui E bom também estar com você que nos assiste pela Rede Super para juntos adorarmos e bendizemos o nome do Senhor Abra comigo a sua Bíblia por favor no Salmo de número 40 Quantos vieram para exaltar o nome do Senhor essa noite? Salmo 40 A partir do verso de número 1 Salmo 40 Verso 1 Quantos acharam? Diga eu achei Salmo 40 verso 1 diz Coloquei toda a minha esperança no Senhor E ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro Ele me tirou de um poço de destruição e de um atoleiro de lama Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro Pois um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança E não vai atrás dos orgulhosos Dos que se afastam para seguir deuses falsos Senhor meu Deus Quantas maravilhas tens feito? Não se pode relatar os planos que preparastes para nós Eu queria proclamá-los e anunciá-los Mas eles são por demais numerosos Sacrifícios e ofertas não perdistes Mas abristes os meus ouvidos Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigistes Então eu disse estou aqui O teu livro está escrito ao meu respeito Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó Deus A tua lei está no fundo do meu coração Eu proclamo as novas injustiças na grande assembleia Como sabe Senhor Não fecho os meus lábios Não oculto no coração a tua justiça Falo da tua fidelidade, da tua salvação Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade Não me negues a tua misericórdia Senhor Que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam Pois incontáveis problemas me cercam As minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver Mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça E o meu coração perdeu o ânimo Agrada-te Senhor em libertar-me Apressa-te Senhor em ajudar-me Sejam humilhados e frustrados Todos os que procuram tirar minha vida Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína Fiquem chocados com a sua própria desgraça Os que zombam de mim Mas regozijem-se e alegrem-se em ti Todos aqueles que te buscam Digam sempre aqueles que amam a tua salvação Grande é o Senhor Quanto a mim, sou pobre e necessitado Mas o Senhor preocupa-se comigo Tu és o meu socorro e o meu libertador Meu Deus, não te demores Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Existe alguém aqui que ama a salvação do Senhor? Existe alguém aqui que ama o Senhor? Você pode ligar a sua mão direita comigo e dizer Grande é o Senhor O salmista declara que todos aqueles que amam ao Senhor E amam a sua salvação Declarem a Ele Grande é o Senhor Diga mais uma vez Grande é o Senhor Diga mais uma vez Grande é o Senhor Mais uma vez diga Grande é o Senhor Rega suas mãos a Ele nessa noite E abra os seus lábios para exaltar aquele que é grande Abre os seus lábios para exaltar aquele que é maravilhoso Abra sua boca querido Abra os seus lábios nessa hora E diga a Ele que Ele é grande Tu és grande Senhor E nós estamos aqui nessa noite para exaltar o Teu nome Tu és grande Senhor E nós estamos aqui para Te bem dizer Para Te honrar Nós estamos aqui para Te glorificar Porque só Tu és digno De receber a honra A glória O louvor Pai Toda soberania e ação de graças Pertencem ao Senhor Fica à vontade no nosso meio Senhor Fica à vontade no meio do Teu povo Senhor Seja livre aqui nesse lugar Pai Para curar pessoas Para libertar pessoas Ó Deus para nos encher com a Tua glória Para nos encher com a Tua presença Seja livre Pai Manifesta a liberdade do Teu Espírito No meio do Teu povo Enquanto Te adoramos Manifesta-te Senhor Enquanto bem dizemos o Teu nome Senhor E que nessa noite mais uma vez O Senhor receba toda a honra Toda a glória e todo o louvor Por tudo que és E por aquilo que has de fazer Pai Nós Te adoramos Em o nome de Jesus Cristo Amém Você pode aplaudir ao Senhor nessa hora Nós vamos adorar o nome Dele Em nome de Jesus Nessa noite nós Estamos aqui com Um privilégio tão grande O ministro do Jesus Culture Está aqui com a gente O Hunter E ele vai ser o instrumento Que Deus vai usar nessa noite Para nos conduzir em adoração Amém Você pode levantar suas mãos ao Senhor Vamos exaltar o nome Dele Come on, put your hands together Sing like a fire Sing like a fire Like a fire in the night These flames reachin' touch the sky But within my soul and mind To all I see are your eyes Like a daunted path of life Like a sun brought back to life Like a sun brought back to life Is there ain't my soul's desire To burn and get what you love To ask about it oh, hum� a water To tell you that it's mine Será louca, louca, cool Oh, wicked love Awaken love Stir my soul to love for all you are I'm desperate just to have more of your heart Come awake and love Come on! Like a fire in the night These flames reach and touch the sky Burn within my soul and mine Till all I see are your eyes Light the door, it takes back the light Like your sun brought back to life Reserent my soul's desire To burn again, my true love's mine Will turn us back Lord God, come awake and love Stir my soul to love for all you are I'm desperate just to have more of your heart Come awake and love Come awake and love Sing, because I live Because I live to love you Almighty God of love And my desire is to love you And give you and give you all my heart One last Look, God, come awake and love And stir my soul to love for all you are Lord, I'm desperate just to have more of your heart Come awake and love for all you are Come awake and love Come awake and love Light it right now Wake and love Come awake and love Come awake and love Come on, let's have a shout of praise in this place Jesus, Jesus, Jesus You are worthy, You are deserving O Senhor é digno, O Senhor é merecedor Senhor, Deus Senhor, eu venho de novo Estou em meu coração I'm too long for You I'm desperate just to help me Come awake in my love Sing it one last time, right now, right here Oh God, come awake in my love Stir my soul down on for all You are I'm desperate just to help me Come awake in my love I'm desperate just to help me Sing grace Yes, grace, You've shown me grace You've lifted my shame You've drawn me with love and kindness If waters be wider than snow That You have redeemed and made me whole Sing it one last time, right here 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 Amém. 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 Vem inundar, encher esse lugar, Senhor. Queremos a sua glória, Senhor. Sermãos bondados pelos teu amor. Comece a convidar a presença do Espírito Santo neste lugar E as suas mãos plantem pela vida sobre Ele Sim, uma vez, uma vez Sim, uma vez Temos a Sua glória aqui sem mim Ser canto dado, ser do Seu amor Nós convidamos você aqui hoje Oh, Lord, come and have your way You're what we want You're what we desire Senhor, é o nosso desejo We won't be satisfied with just one taste Não seremos satisfeitos com um só We want the whole thing Nós queremos tudo In our Father, in heaven Lord, hallowed be your name Your kingdom come quickly You will be the blessing On earth Worth as it is In heaven In heaven For even though I will be the blessing And I will be the blessing Of all things And we will be the blessing And we will be the blessing Amém. 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 Our Father in heaven Lord, hallowed be your name Your kingdom come quickly Your will be done Sing on earth as it is On earth as it is In heaven Come to earth as it is On heaven Come to earth as it is In heaven Let heaven Come to earth as it is On heaven Come to earth as it is Let heaven Come to earth as it is Jesus, we long for the more Right now Right here Cry out for the more of God Put his name on your lips Say his name and cry out for heaven On earth Close to mine Close the line You are worthy and you are deserving Jesus, Jesus, sh num 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 Yeah Grape, crepe, crepe, so Amém. 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 Every voice, sing it out. That yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever, amen. That yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory, amen. Let it come, let it come, let it come. 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 Let it come, let it come, let it come. Santo, 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 is you, holy, holy, holy Santo, 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 is you are holy, holy, holy Santo, 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 is you are holy, holy, holy Santo, 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 you are holy, holy, holy Santo, 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 You are holy, holy, holy Santo, 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 Yes You are holy, holy, holy Santo, 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 You are holy, holy, holy Santo, 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 You are holy, holy, holy Santo, Santo, Santo You are holy, holy, holy Santo, Santo, Santo You are holy, holy, holy Santo, Santo, Senhor In your name and yours In the King of the wonders In the power of the arts In the glory of the wonders Amém 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sing to worship you I live Pra te adorar eu vivo Pra te adorar eu vivo Só pra te adorar Pra te adorar eu vivo Pra te adorar eu vivo Só pra te adorar Oh, sing it again to worship Pra te adorar, eu vivo Pra te adorar, eu vivo Só pra te adorar Yeah, to worship Pra te adorar, eu vivo Pra te adorar, eu vivo Só pra te adorar Oh, sing it again 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 Santo, santo, santo Vamos na gloria, vamos na gloria Exalte aquele que pode realizar milagres Exalte aquele que tem todo o poder Exalte aquele que tem todo o poder Que é indigno, Senhor Mas adoramos, te adoramos, Senhor Aleluia Olha para o irmão do salário, diga para ele, nessa noite Deus está operando um milagre na sua vida Mas fala como quem crê, diga para ele, nessa noite Deus está operando um milagre na sua vida Você crê nisso? Dê um brado de vitória Aplauda o Senhor mais uma vez Aleluia Você pode se assentar Em nome de Jesus Amém Amém Irmão, isso é que é bom Você vem Adora o nome de Jesus E ainda ganha uma aula de inglês de graça Diga para o seu irmão Meu irmão Você está saindo daqui mais inteligente hoje Não, fala para ele como você cresce nisso Meu irmão Você está saindo daqui mais inteligente hoje Fala, além de adorar Ainda ganhou uma aula de inglês de graça Você pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus Aleluia Abra sua Bíblia Abra sua Bíblia comigo, por favor Na segunda carta de Paulo aos Coríntios Quem foi abençoado aqui? Não, esse amém está fraco demais Quantos foram abençoados aqui? Amém Segunda carta de Paulo aos Coríntios Capítulo de número 9 O versículo de número 6 Segunda carta de Paulo aos Coríntios Capítulo de número 9 O versículo de número 6 Quem achou diz Eu achei Vamos ler então O texto bíblico diz Lembrem-se Aquele que semeia pouco também colherá pouco E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente Cada um dê conforme determinou em seu coração Não por pesar ou por obrigação Porque Deus ama quem dá com alegria Dá um sorriso para o seu irmão Bem bonito Diga para ele Meu irmão Deus ama Quem contribui Com alegria Diga para ele Meu irmão Você fica muito mais bonito sorrindo Amém ou não amém? Essa cara de maracujá azeda aí meu filho Você não convence ninguém Dá um sorriso aí Deus te ama Aleluia Versículo 8 diz E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça Para que em todas as coisas e em todo o tempo Tendo tudo o que é necessário Vocês transbordem toda boa obra como está escrito Distribuiu Deu os seus bens aos necessitados A sua justiça dura para sempre Aquele que supra a semente ao que semeia E pão ao que come Também lhe suprirá O próximo livro Do antigo testamento O livro anterior ao evangelho de Mateus Malaquias capítulo de número 3 A partir do versículo de número 6 Malaquias 3 A partir do verso 6 Quem achou diz Eu achei Vamos lá Tem gente procurando ainda Vamos ler mais a Bíblia gente Malaquias 3 Deus Contudo vocês estão me roubando E ainda perguntam Como é que te roubamos Nos dízimos E nas ofertas Vocês estão debaixo de grande maldição Porque estão me roubando A nação toda está me roubando Tragam o dízimo Tragam o dízimo todo Ao depósito do templo Para que haja alimento em minha casa E ponham-me à prova Diz o Senhor dos exércitos E vejam Se não vou abrir as comportas dos céus E derramar sobre vocês Tantas bênçãos Que nem terão aonde guardá-las Impedirei que pragas Devorem as suas colheitas E as videiras nos campos Não perderão o seu fruto Diz o Senhor dos exércitos E então Todas as nações Chamarão vocês felizes Porque a terra de vocês Será maravilhosa Diz o Senhor dos exércitos Diga glória a Deus Glória a Deus São dois princípios irmãos Que as Sagradas Escrituras Nos ensinam Para a administração dos nossos recursos O primeiro É o princípio do dízimo A Bíblia nos orienta A devolvermos ao Senhor A décima parte Tudo que temos recebido E isso não é uma questão de escolha Isso é uma questão de obediência É um mandamento É uma ordenança da parte do Senhor Para cada um de nós Que confiamos a nossa vida Ao Senhor Jesus Cristo E temos feito dele O sentido, a razão O propósito da nossa vida Mas a Bíblia não apenas Nos ensina o princípio do dízimo Ela também nos ensina O princípio da oferta E se o dízimo É dado por uma questão De obediência A oferta Ela é administrada Ou ela é dada A partir do princípio Da gratidão Você não tem a obrigação De dar a oferta Mas uma vez que você está Tão convencido Da graça de Deus Sobre a sua vida Uma vez que você está Tão convencido Da forma extraordinária Como Deus tem te abençoado Sendo que Você não merecia Nem a metade Do que Ele tem te dado Então nós Agradecemos ao Senhor Ou demonstramos A nossa gratidão Por meio da administração Dos nossos recursos Entregando a Ele As nossas ofertas O dízimo Deus é quem nos diz O que devemos fazer Mas a oferta Somos nós Que dizemos a Deus O quanto nós estamos Dispostos A contribuir Quantos querem ser fiéis Ao Senhor nessa noite Quantos querem ser Generosos ao Senhor Nessa noite Feche seus olhos Vamos orar Nós vamos entregar Ao Senhor nessa hora Os nossos dízimos E as nossas ofertas Pai querido Nós oramos nessa noite Suplicando ao Senhor Que o Teu Espírito Toque os nossos corações Para que sejamos Generosos Pai Para a honra E para a glória Do Teu Santo Nome Deus Ajuda-nos nesse sentido Nós te pedimos isso Em nome de Jesus Amém Se você não veio Preparado nessa noite No nosso boletim Você encontra As contas da nossa igreja E também no nosso Envelope de dízimos Você também pode Fazer a sua oferta Através do débito automático Do débito eletrônico A máquina está Nas mãos dos diáconos É só você solicitar Que você pode Então contribuir Dessa forma Amém Então enquanto ouvimos Esse instrumental Essa música bonita Abençoada Vamos entregar ao Senhor O nosso melhor Amém 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Me ama Somos sua herança Somos sua herança Ele é o nosso galardão Seu olhar de graça Nos atrai a redenção Se a graça é o oceano Cante Lagoinha, cante Chega suas mãos a Ele Cante bem forte o céu, cante O céu se une à terra Como um beijo apaixonado Cante não tenho Não tenho tempo pra perder Com esse sentimento Quando eu penso Que Ele me ama Ele Ele E as suas mãos a Ele Grande cante Ele me ama Te aliviou Eu sei que tá aqui na frente Chega bem pertinho de mim Pode dar um passo à frente Pode chegar bem pertinho de mim Isso, pode vir Pode ficar de pé no seu lugar Isso, glória a Deus Pode ficar de pé Isso, glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Pode vir, pode vir Bem pertinho Pode vir Pode vir Isso, o máximo que você conseguir Deixa eu dizer algo pra vocês Vocês estão tomando a decisão Mais importante da vida de vocês Nessa noite Não tem nenhuma decisão Que seja mais importante do que essa Porque essa decisão aqui Não vai mudar a sua vida por um dia Não vai mudar a sua vida por uma hora Não vai mudar a sua vida para a semana Essa decisão tá mudando a sua vida Eternamente Eternamente Pra sempre Nunca mais a sua vida vai ser a mesma Eu posso dizer isso pra você Porque um dia Eu estava aí exatamente onde você está Tomando essa mesma decisão Que você está tomando hoje E depois desse dia Minha vida nunca mais foi a mesma Jesus transformou a minha vida E Ele vai transformar a sua vida também Amém Queria que vocês fechassem os olhos Estenda suas mãos pra cá Igreja, por favor E ore comigo dizendo Pai Diga bem forte Pai Pai Nessa noite Nós abençoamos Cada uma Dessas vidas Diga Declaramos Que elas pertencem ao Senhor Diga Pai Muito obrigado Porque nessa noite Os seus pecados São perdoados Diga O nome delas Está escrito No livro da vida E a vida delas Nunca mais Será a mesma Diga Pai Envia O teu espírito A esses corações Diga pra que a vida delas Seja agora Marcada Para sempre Com a tua glória Nós te pedimos isso E te agradecemos Em nome de Jesus Você pode aplaudir Você pode aplaudir bem forte O Senhor Por essas vidas aqui Mas aplauda bem forte Aplauda bem forte Aleluia Aleluia Glória a Deus Vocês que estão aqui Nós só precisamos De mais Cinco minutos Da sua atenção Nós queremos anotar O seu nome E entregar um livro Pra você Um livro que vai ajudar Você na sua caminhada Tá bom? Eu vou pedir pra você Acompanhar Esses irmãos Que estão de coletes azul Pra uma sala Aqui à minha esquerda É bem rápido Não vai levar mais Do que cinco minutos Quando acabar lá Vocês podem voltar Que nós vamos estar Fazendo barulho aqui ainda Tá bom? Enquanto vocês descem A igreja vai aplaudir vocês Vamos aplaudir bem forte Gente Vamos Bem forte Gente Vamos igreja Vamos igreja Debrados de vitória O Senhor Por essas vidas Dessa noite Agradeça ao Senhor Como se fosse O seu pai A sua mãe Seu irmão Vamos Lagoinha Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor Glória a Deus Não pare de aplaudir não O pessoal tá descendo ainda Você já cansou Meu filho Acorda pra vida Em nome de Jesus Vamos Lagoinha Vamos Lagoinha Aplauda o Senhor Olha quantas pessoas Que foram alcançadas Pelo amor de Jesus Essa noite Você pode dar uma glória a Deus Por isso Igreja Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor Glória a Deus Aplauda o Senhor Ó Ó gente Presta atenção Não é todo dia Que o Hunter Tá aqui Tá Então presta atenção Você não vai embora Não Você não Não se atreva a redar O seu pé daí Que ele ainda vai tocar Mais uma música Amém Ele ainda vai tocar Mais uma música E depois dele Nós ainda vamos ter O DJ Tocando mais duas músicas Aqui Então Olha Deixa eu te dizer Você não sai daí Em nome de Jesus Amém A não ser que você Tenha que pegar um ônibus Alguma coisa assim Mas se você tem carro Meu irmão Você vigia nessa terra Você fica aí Em nome de Jesus Amém Porque lá no céu Lá no céu Meu filho O culto vai começar E não vai ter Não vai acabar nunca mais não Então você já vai Acostumando aqui Porque lá vai ser desse jeito Não tem hora pra acabar não Amém ou não amém Ó gente No final do culto Você passa lá na tenda da bênção O material do Hunter vai tá lá Passa lá Abençoa o ministério dele Em nome de Jesus Amém Amém Let's sing Go Alright We don't like to end On a slow song So we're gonna do one more Is that okay with you guys Yeah alright But this time I wanna see everybody That can dance Dance Everybody that can clap Clap And I wanna see everybody That can jump Jump Also shout E também gritando Here we go Very good right there I like it Nice One last time guys Let's see it Like a fire in the night Whose flames reach and touch the sky Burning my soul and mine Till all I see are your eyes Like the dawn takes back the light Like a sun brought back to life Reserent my soul's desire To burn again With true love's fire With true love's fire See those claps Here we go Lord God come Awake in Lord I'm desperate Just to have More of your heart You ready? Let's go Come on Come on Come on Come on Come on Come on Like a fire in the night Whose flames reach and touch the sky Burn again my soul and mine Till all I see are your eyes Like the dawn takes back the light Like your sun brought back to life Reserent my soul's desire To burn again With true love's fire Let's hear it guys With true love's fire Come on Lord God come Awake in love Stir my soul to long For all you are I'm desperate Just to have More of your heart One, two, three, go I'm desperate I'm desperate I'm desperate I'm desperate I'm desperate I'm desperate Come on, let's have a shout of praise Vamos aplaudir o Senhor, aplauda forte o Senhor Gente, quantos querem que o Hunter volte aqui na igreja? Fala pra ele aí, ajuda eu aí, mano Dá uma moral aí Quantos querem que ele volte? Titi, ajuda nós aí, trazer o menino de novo O pessoal gostou, amém? Vamos aplaudir o Senhor pela vida dele, gente Olha só, não vai embora ainda, amém? Não vai embora ainda, não No final do culto, cadê a camisa? Presta a camisa aqui Ó, gente, no final do culto, na terra da benção, tem CD, tem camisa Você passa lá e abençoa o ministério desse povo, que eles são uma benção, amém? Amém ou não amém? Eu não sou bom pra ficar desses negócios de aviso Eu farofo tudo estranho aqui, mas tá bom Então, passa lá Aqui, ó, camisa Maravilhosa Benção demais Os CDs vão estar lá Pode jogar essa aqui pra abençoar o pessoal Quem quer essa camisa aqui? Quem? Não briga não, irmão Não briga não Amém? Estenda suas mãos, deixa eu te abençoar Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus Pai A comunhão e a consolação do Espírito Seja com o povo de Deus Aqui, espalha por toda a terra Quem crê, digam bem Não vai embora não, gente Vamos curtir o som aqui Sapeca aí, meu filho Vamos embora O amor de Deus Pai Oi, vamos ouvir a estreia, hein, menino Ô, Breno Bota para o olho na estreia, hein, não é antes das dez ainda Bora Vamos ver Eu quero te ter para sempre E não precisa ser diferente De tudo que já fez por mim Quero te ter assim, presente Tu és a luz que me faz brilhar A luz que me faz brilhar